Olá pessoal, olha só, eu quero destacar aqui pra vocês nessa aula o processo de apoptose e o processo de necrose, tá? Já abordei isso na nossa aula presencial, mas aqui eu quero deixar registrado pra ajudar vocês aí em outros momentos, tá? Vamos aqui se situar em uma coisa interessante. A lesão celular, ela pode ser reversível e irreversível. A lesão celular do tipo irreversível, ela vai levar à morte celular. Ela pode acontecer da forma de apoptose ou ela pode acontecer da forma de necrose. A divisão, tá, dos dois, existe uma característica bem marcante. A apoptose é um processo extremamente organizado. Já a necrose é um processo mais desorganizado e vai gerar muitos resíduos. E esses resíduos aí precisam ser fagocitados por macrófagos, por exemplo. E tudo isso tá dentro do processo de inflamação, tá bom? Aqui eu vou destacar individualmente a apoptose e a fagocitose, tá? Então, esse material também está disponível pra vocês lá no Ava, tá? Assim também como essa videoaula, tá? Que tá tudo aqui no Ava. Então, deixa eu colocar aqui o ponteiro que eu quero fazer aqui alguns destaques de algumas outras coisas pra você, tá? Ah, já tá. Opa. Eu coloquei o pincel e tirei o pincel. Caneta. Beleza. Então, veja só. Aqui é um processo de apoptose. Olha só isso daqui. Perceba que ele é bem limpinho e bem organizado. Acontece a condensação da cromatina. Acontece a formação de bolhas na membrana. Acontece a fragmentação celular. Esses fragmentos aqui são fagocitados por macrófagos. Então, o que seria a apoptose? É uma via de morte celular induzida por um programa de suicídio finalmente, fielmente regulado, no qual as células designadas a morrer ativam enzimas que degradam seu próprio DNA e suas proteínas nucleares e citoplasma. Existem ativadores de apoptose. Exemplo. Proteínas do sistema complemento. Eu vou estar também gravando aqui pra vocês uma aula sobre isso. Proteínas do sistema complemento, elas podem ativar o processo de apoptose. Ou seja, a célula recebe aquela informação que ela tem que se suicidar. As causas se dão por danos irreversíveis no DNA e proteínas. E, claro, podem ser induzidas por linfócitos T citotóxicos, além de proteínas do sistema complemento. Quais são as características de um processo de apoptose? Ela pode ser fisiológica ou patológica. Quando é patológica, já chega a não ter um controle, por mais que seja organizado, não possui um controle sobre as células que estão sofrendo apoptose. Ela não induz inflamação, diferente da necrose. A necrose induz inflamação. Não ocorre perda da integridade da membrana, diferente do que acontece na necrose. Ou seja, é como se a apoptose e a necrose fossem o oposto uma da outra. E acontece a formação de corpos apoptóticos. Que é esse daqui, esses fragmentos aqui, que vão ser fagocitados pelo macrófago. Aqui eu tenho a apoptose sendo uma via de morte induzida, no caso o conceito que se repete, que vai sim levar a essa desfragmentação dos componentes nucleares e citoplasmáticos, a sua digestão, o seu englobamento em bolhas e a sua possível fagocitose. Aqui eu tenho uma diminuição dos sinais de sobrevivência. A célula possui, gente, sinais de sobrevivência. Se acontece uma diminuição desses sinais de sobrevivência, a nível de membrana plasmática, essa célula acaba sendo induzida a um processo de fagocitose. E aqui você vê proteínas proapoptóticas que são ativadas, ou seja, proteínas que são a favor da apoptose, que podem ser ativadas tanto por proteínas do sistema complemento, como também como linfócitos tecitotóxicos. E acontece, dentro da própria célula, acontece o extravasamento de proteínas mitocondriais, o que contribui para a ativação também dessas proteínas. Ou seja, é uma cadeia de reação que se segue. Agora, tudo isso bem organizado, bem estruturado. Uma célula, por exemplo, eu vou citar um exemplo de uma célula que sofre processo de apoptose. Os neutrófilos. Os neutrófilos, depois que participam de um processo inflamatório, eles são ativados a sofrer apoptose. E, consequentemente, os fragmentos que são englobados acabam sendo fagocitados por macrófagos. Existem neutrófilos que sofrem apoptose, tem neutrófilos, por exemplo, que sofrem processo de necrose. Se for apoptose, é mais organizado. Se for necrose, já é um processo mais de uma inflamação que pode ser uma inflamação crônica. Aqui eu tenho o seguinte, as duas vias de ativação para o processo de apoptose. A via extrínseca e a via intrínseca. A via intrínseca, gente, é quando os ativadores são mitocondriais. Beleza? Aqui acontece uma subtração do fator de crescimento da célula. Acontece uma lesão celular e proteínas que ficam de forma anormalmente dobradas. Isso tudo por conta da liberação de proteínas por meio da mitocôndria. A mitocôndria libera, do mesmo jeito que eu posso ter proteínas apoptóticas, no próprio citoplasma e na membrana, eu tenho proteínas pró-apoptóticas na mitocôndria, que também vão ativar o processo de apoptose. Quando a apoptose é na via da mitocôndria, eu chamo isso de via intrínseca. Quando os linfócitos T e também células do sistema complemento, por mais que eu não tenha colocado aqui, elas ativam a célula a partir da membrana, esse tipo de apoptose é chamado de apoptose extrínseca. Linfócitos tessitotóxicos, antígenos de células infectadas e de células tumorais, podem ativar o processo de apoptose. Extremamente organizado, limpo e os resíduos são digeridos por macrófagos. Aqui eu tenho toda a cadeia de reação que acontece. Olha, a via extrínseca tem aqui receptores, interação receptor ligante. Esse receptor aqui, ele vai ativar a produção de proteínas caspases. Essas caspases aqui, são as proteínas que vão literalmente digerir proteínas. Ou seja, graças a essa ativação a nível de receptor, essas caspases aqui são ativadas e elas vão aqui induzir a questão da desfragmentação do citoplasma, desfragmentação do núcleo, descondensação do material genético. Aqui também eu tenho aqui a mitocôndria na via intrínseca. Agora, aqui é interessante, porque a mitocôndria, ela pode liberar proteínas do citocromo C, que são proteínas que atuam, por exemplo, no processo de cadeia respiratória. Essa proteína do citocromo C também pode ativar essas caspases. Perceba que, no geral, sempre vai acontecer a ativação de proteínas caspases. A nível de mitocôndria ou a nível de membrana plasmática. A culminância vai ser o processo de ativação de uma família de proteínas caspases, que são especialistas em matar proteínas. Aí tu já sabe, né? Matou a proteína, acabou matando também a célula. Ok? Já na questão, numa ênfase mais específica com relação à via mitocondrial, as mitocôndrias contêm uma série de proteínas que são capazes de induzir a apoptose. Fato! Essas proteínas que neutralizam inibidores endógenos de apoptose. Ou seja, ela pode estimular ou ela pode inibir. A escolha entre a sobrevivência e a morte celular é determinada pela permeabilidade da mitocôndria, que é controlada por mais de 20 proteínas, cujo protótipo é a BCL2. Aí olha aqui, ó. Uma célula normal em apoptose, viável. Eu tenho aqui o sinal de sobrevivência. Ela precisa continuar viva. Olha aqui, ó. O fator de crescimento. Produção de proteínas anti-apoptóticas, BCL2. E essa BCL2, ela acaba fechando a saída da proteína do citocromo C. E isso aqui faz com que a célula continue viva. Numa situação de apoptose, olha o que acontece. Falta esse sinal de sobrevivência. Consequentemente, não vai acontecer a ativação da BCL2. Como não está tendo a ativação da BCL2, os canais que liberam a proteína do citocromo C são liberadas. E essas proteínas do citocromo C, elas acabam ativando as caspases. E as caspases são proteínas destruidoras de outras proteínas. Ok? Já na questão da necrose, aqui eu já tenho toda uma desorganização. Olha isso daqui, ó. Eu tenho uma célula normal. Essa célula normal, ela pode sofrer uma lesão celular reversível e se recuperar. Mas ela pode ser progressiva e se tornar uma lesão celular irreversível. E acabar sofrendo o processo de necrose. Aqui eu tenho uma tumefação do retículo endoplasmático, que começa a se desfragmentar. Bolhas na membrana que começam a ser formadas e ocorre o rompimento da membrana do núcleo, das organelas e todo o plasma da célula, extravasando o conteúdo. Olha isso daqui, ó. O conteúdo sendo extravasado. E claro, que células, por meio de mediadores químicos, vão entender o que está acontecendo. Geralmente, isso aqui acontece no processo de inflamação. E essa célula aqui, ela acaba sendo fagocitada ou os seus resíduos acabam sendo fagocitados. As causas, falta de oxigênio, isquemia, hipoxia, toxinas, reações imunes, infecção. Característica, é sempre patológica. Induz inflamação. E como você pode perceber, acontece a perda da integridade de membranas. Aqui eu coloquei um conceito mais robusto, para poder tu incorporar ainda mais o conceito. A necrose é um tipo de morte celular que está associado à perda da integridade da membrana e extravasamento dos conteúdos celulares. Culminando na dissolução das células. Resultante da ação degradativa de enzimas nas células lesadas letalmente. Os conteúdos celulares que escapam, sempre iniciam uma reação local no hospedeiro. Essa reação, ela é a inflamação. No intuito de eliminar células mortas e iniciar o processo de reparo subsequente. Então, por isso que, caso você esteja vendo essa aula depois do momento que eu expliquei a inflamação, você viu que na inflamação eu coloquei que os neutrófilos sofrem necrose. E como sofreu necrose por conta do processo inflamatório, esse material foi extravasado e por conta desse material estar extravasado, células inflamatórias foram recrutadas para poder eliminar aquilo. O que gera uma reação inflamatória. Por isso que a necrose sempre induz a uma inflamação. Aqui eu tenho vários tipos de necrose. Necrose liquefativa, necrose de coagulação, necrose gringranosa, que é a que você mais conhece, a necrose caseosa, a necrose gordurosa e a necrose fibrinosa. Eu vou destacar aqui um pouco delas, igual eu destaquei na aula. Olha só aqui a necrose de coagulação. Isso aqui acontece depois de uma isquemia, tá? É a formação de necrose tecidual na qual a arquitetura básica dos tecidos mortos, ela é preservada. É como se ficasse uma cicatriz, tá? Pelo menos alguns dias. O tecido afetado adquirem textura firme. Olha isso aqui, ó. Percebe? Foi essa região aqui que foi lesionada. Aqui é um tipo de necrose de coagulação, que vem sempre depois de uma isquemia. Ok? Outro tipo de necrose é a necrose liquefativa. Aqui, gente, geralmente quando acontece uma infecção bacteriana ou viral. É observada em infecções bacterianas ou ocasionalmente nas infecções fúngicas também, porque os micróbios estimulam o acúmulo de células inflamatórias. Olha aqui o acúmulo, ó. E as enzimas dos leucócitos adigerirem, liquefazer o tecido. Ou seja, é como se essa região aí formada por células inflamatórias e micróbios formasse um imunocomplexo. E isso pudesse ser visto, por exemplo, aqui, ó, é uma necrose liquefativa cerebral. E aconteceu justamente também por conta dessa liquefação. Só que nesse caso aqui, não foi por infecção bacteriana, mas por isquemia. Aconteceu esse acúmulo aqui de células inflamatórias, enzimas de leucócitos e também células mortas. Ou seja, liquefativa essa junção de leucócitos, enzimas e células inflamatórias no geral, tá? A necrose fibrinoide, ela é mais visível a nível celular, a nível microscópico, ou melhor. Geralmente, é observada nas reações imunes, nas quais complexos de antígios e anticorpos, o imunocomplexo, são depositados nas paredes das artérias. Olha isso aqui, ó, no endotélio. Percebe? Infiltrado de neutrófilos. E olha aqui, ó, a quantidade de aglomerado aqui, formado por antígios e anticorpos. Aqui é uma necrose fibrinoide, tá? Eu tenho uma necrose gordurosa. Interessante é que os macrófagos, gente, eles comem resíduos de células e células têm muita gordura. Então, os macrófagos também podem depois morrer por conta da quantidade de gordura que elas adquirem das células fagocitadas. A necrose gordurosa refere-se a áreas focais de destruição gordurosa, tipicamente resultante da liberação de lipases pancreáticas ativadas na substância do pâncreas e na cavidade peritoneal. Isso ocorre na região abdominal, conhecida como pancreatite aguda. O que acontece aqui? Olha, a lipase, ela tem a capacidade, é uma enzima que quebra lipídio. Então, ela acaba quebrando triglicerídeos. O triglicerídeo, ele é feito de ácido graxo e glicerol. O ácido graxo, ele pode acabar se unindo com o cálcio e virando sabão. Acontece uma saponificação, que é o que você vê aqui nessa imagem. Uma saponificação, é um tipo de necrose gordurosa, tá? E a gangrenosa, ela acontece em regiões focais, que é aquela que você mais conhece, ó. Em geral, é aplicada a um membro, comumente, a perda que tenha perdido seu suprimento sanguíneo. E que sofreu necrose de coagulação, envolvendo várias camadas de tecido. Ou seja, pra poder acontecer uma necrose gangrenosa, aconteceu aqui a necrose de coagulação. Faltou oxigênio. Quando uma infecção bacteriana se sobrepõe à necrose de coagulação, é modificada pela ação liquefativa das bactérias e dos leucócitos atraídos. Gente, eu posso dizer assim, ó. Com a licença poética, é claro. Que a necrose gangrenosa é basicamente uma necrose de coagulação, mas uma necrose liquefativa. Uma se sobrepondo à outra, tá? Muito bem, esses são os tipos de necrose que eu queria comentar pra vocês, tá? Eu me coloco à disposição pra tirar mais dúvidas. E o objetivo dessa aula aqui é dar aquela reforçada básica do que foi explicado em sala de aula, tá? Gente, é isso. Um abraço e vejo vocês por aqui em outra aula. Tchau, tchau.